E olha aí fiel corintiana, quarta-feira de muita notícia no Corinthians fiel A Globo resolveu abrir os cofres e está oferecendo aí cerca de 300 milhões para o Timão Será que Augusto Mello vai aceitar? E tem novo capítulo na novela Gabigol no Timão O jogador está definindo o seu futuro e parece, segundo informações vindas do Rio de Janeiro O Gabigol quer assinar um pré-contrato com o Timão Você aceitaria o Gabigol no Corinthians? Vale a pena ter o Gabigol? Deixa a sua opinião nos comentários e vamos reagir aí A Gazeta Esportiva e o Samir Carvalho trazendo todas as notícias do Corinthians desta quarta-feira Tem muita notícia importante, então fica até o final do vídeo para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal E se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão E sem mais demora, vamos reagir aí A Gazeta Esportiva e o Samir Carvalho trazendo aí muita informação importante do Corinthians Tem a quitação das dívidas, tem a oferta da Globo para o Timão E tem novo capítulo na novela Gabigol Será que ele vai vir dessa vez? Ai meu Deus, agora meu amigo Leonan fica todo arrepiado Vou falar de Gabigol no Corinthians, tá? Na verdade, eu decidi apurar mais uma vez, tá? Às vezes as pessoas acham, ah, Samir, de novo esse assunto Esse assunto foi hoje divulgado no jornal Dia do Rio de Janeiro Que é um dos principais jornais do Rio de Janeiro, se não é o jornal de maior audiência, tá? Você pode, muita gente viu o post aí nas redes sociais, né? Do repórter Fabrício Lopes, né? Que escreveu a matéria, tá? Eu tô aqui, nem vou colocar a matéria porque vai gerar e pode gerar algum problema pra mim no YouTube Gabigol, ele começa dizendo 276 jogos, 155 gols, uma média de 0,56 gols por jogo 43 assistências, 11 títulos em um vice-campeonato mundial Esses são os números alcançados por Gabigol desde a sua chegada ao Flamengo, tá? Ele diz mais aqui na matéria Entretanto, seu contrato chegando ao fim em dezembro Sem um posicionamento do clube pra renovação Gabigol já começa a pensar em seu futuro longe do Mengão E o Corinthians segue acompanhando de perto Todo o desenrolado da situação Aguardando passeamente por um desfecho favorável A ida do artilheiro ao clube paulista O Corinthians pensa ainda em oferecer ao jogador um pré-contrato A partir do meio deste ano Enfim, tem mais coisas lá na matéria Inclusive detalhes sobre esse pré-contrato E também em relação aos números do Gabigol Na atual temporada, né? Que não são nada bons, né? Ele tem 293 minutos jogados Dois gols apenas O Pedro, que é o seu principal concorrente Tem 552 minutos, nove gols e uma assistência O Gabigol é o quarto artilheiro do Flamengo no Carioca Fica atrás do Pedro, do Cebolinha e do Arrascaeta, tá? Eu fui apurar fazer a minha parte, né? Não dá só pra ler a matéria e crer na matéria Eu fui apurar e me falaram realmente Que existe o interesse do Corinthians Num pré-contrato com o Gabigol No meio do ano E que, se possível, o Corinthians Tentaria um acordo com o Flamengo Pra não esperar, né? Pra ter o Gabigol somente na temporada 2025 O Corinthians tem um salário para oferecer pra ele O Corinthians, enfim Teria que se virar com o Flamengo O Corinthians não quer pagar Também uma grana de direitos econômicos Para o Flamengo Até porque ele tá com um contrato no final O Corinthians visa um salário apenas pra ele Claro que seria um ótimo salário E, claro, tem a intenção de contar com o Gabigol Não há negociação aberta Mas há um monitoramento do Corinthians Visando um pré-contrato no meio do ano Pra quem sabe já tentar também uma liberação Mas eu vou repetir uma coisa pra vocês A informação do dia Bate com a informação do Corinthians Mas eu tenho sempre um adendo a fazer Como eu fiz na primeira vez Acompanhando todo o caso Trazendo as informações Muitas vezes em primeira mão Do caso do Gabigol O problema sempre é o Gabigol O problema não é o Flamengo Acredito que o Corinthians Pedindo uma liberação para o Flamengo Se chegar um acerto com o jogador Aí sim ele será jogador do Corinthians O problema é o Gabigol Ele insiste ainda em ficar permanecendo no Flamengo Tentando retomar o seu espaço Vamos aguardar O Jornal Dia falou que ele não vai renovar Até porque ele não abre mão Daquele contrato que ele pediu de renovação Enfim, ele fez jogo duro Realmente em relação a isso Não vai mudar E não quer renovar Se não for pelo contrato que ele pediu Esse contrato que o Corinthians aceita pagar Pro Gabigol Então a gente vai ter que aguardar Até o meio do ano, pelo menos Para saber o que vai pegar em relação A Corinthians e Gabigol E se teremos novamente Uma negociação aberta O Corinthians quer tanto o Gabigol Que evita polêmicas Não quer polêmicas com o empresário dele Não quer polêmicas com o Flamengo Porque o interesse existe E o sonho continua O Corinthians evita qualquer assunto Por que não veio Por que desistiu Aquelas farpas que foram iniciadas Não vai existir mais Pode anotar aí Porque o Corinthians tem sim Interesse no jogador Mas por enquanto Não passa do interesse Não há a negociação aberta E repito Tudo vai depender Mais uma vez Do camisa 10 do Flamengo Em relação aos direitos de televisão Hoje surge uma informação Que a Globo Ofereceu 300 milhões de reais Para o Corinthians Para o Corinthians fechar o contrato Com a Globo Que seria Globo Barra Libra É bom lembrar que A Liga Forte saiu fora Desse contexto Informações que eu recebo É que o Corinthians Que desistiu Tratou a proposta deles Como ridícula E o Corinthians então Tira a Liga Forte Entre as candidatas Para fechar os direitos de televisão O Corinthians agora tem a Globo A Libra para tentar fechar Esse valor de 300 milhões Não é verdade Uma fonte do Corinthians Me disse que não é verdade O Corinthians está tentando Alguns acertos interessantes Mas não é esse valor A Abrax oferece 240 milhões Lembrando que se o Corinthians Alcançar algumas metas Esse valor pode chegar a 270 Outra coisa importante Tanto a Libra como a Abrax Promete um adiantamento A Abrax fala-se em 60 milhões Na Libra fala-se até em 100 milhões Ninguém Enfim nunca cravou isso aí de fato A verdade é que o Corinthians negocia Tentando fechar um melhor negócio O Corinthians quer estar mais Na TV aberta Pode ser SBT, Band Se fechar com a Abrax Tem ainda fechada com a SPN O streaming com o Kazé Ou pode fechar com a Globo Simplesmente por TV E também nos jogos Que ocorrem no Premiere Além, claro, da TV aberta A Globo Então o Corinthians está vendo Que vai ser melhor para ele Que é o mesmo número de jogos Em TV aberta Que o Flamengo Que é a mesma grana Que o Flamengo recebe Enfim Vamos aguardar Mas esclarecendo para vocês Essa questão aí Que não procede dos 300 milhões Também trazendo uma informação exclusiva Que foi o Corinthians Que pulou fora Da Liga Forte Não gostou da proposta E agora tem essas duas Enfim Está caminhando para o final Essa novela Dos direitos de televisão Do Corinthians Deixa o seu like Comenta aqui embaixo E olha aí Fiel Corintiana Mais uma vez Essa novela Gabigol Já não sei Quantas vezes Eu trouxe aqui para vocês Notícias Relacionadas ao Gabigol Essa novela Parece Que nunca vai acabar Mas hoje Exatamente hoje Dia 13 de março De 2024 Saiu mais uma notícia aí Quem soltou a informação Foi o jornal O Dia Que o Gabigol Está cada vez mais perto De deixar o Flamengo O jogador Estaria aí Descontente Com o desdobramento dele Na situação no Flamengo E olha só Ele pode acabar Vim parando No Corinthians Né Fiel O Corinthians Acredita em um fim feliz Nessa história E cogita Oferecer aí Um pré-contrato Para ele aí A partir Do meio Deste ano Fiel O contrato do Gabigol Vai até o final De dezembro Ele pode assinar O pré-contrato Na metade do ano E o Corinthians Pretende Oferecer aí Um pré-contrato Para o jogador Assinar com o Coringão E finalmente Vestir A camisa Do Corinthians Né Fiel Lembrando Que o Landim Tinha garantido Aí O Marcos Braz Tinha garantido A permanência dele Lá no Flamengo E hoje Já temos Uma outra notícia Dizendo que o jogador Não está nada contente E já pensa Já no seu futuro Longe do Flamengo Fiel É a notícia Que vem direta Do Rio de Janeiro Quem deu a informação Foi o Jornal O Dia Hoje Durante a tarde Desta quarta-feira Né Fiel E aí torcedor Corintiano Vocês contratariam Gabigol Ou não Essa novela Já dura Não sei quanto tempo Desde Da última janela Da metade do ano De 2023 Vem aí Caminhando Essa novela E nunca mais Termina Vocês contratariam Gabigol Deixa a opinião De vocês Aqui no comentário Mas a informação De hoje É essa Que o Gabigol Estaria já pensando No seu futuro Longe do Flamengo E está muito incomodado Com a situação dele No time do Flamengo Os caras estão empurrando Com a barriga E não estão renovando O contrato dele Ele não está gostando Dessa história E já vê aí Novos ares E o Corinthians Pode ser aí O novo lar Do Gabigol Tem que ver O Corinthians Vai ter bala Para pagar os salários Muitas coisas envolvidas Mas a intenção Do Timão É mandar aí Um pré-contrato Para o jogador Assinar Na metade Deste ano Fiel Essa é a informação Do canal Alerta Corinthians Se você gostou Se você quer O Gabigol No Timão Deixa a sua opinião Nos comentários Se você não quer Deixe também aí A sua opinião O que vai ser melhor Para o Corinthians O Gabigol Ou não Deixa aí a sua opinião Nos comentários Vou ficando por aqui Qualquer novidade Eu trago aqui no canal Tamo junto Forte abraço E vai Corinthians Tchau Tchau Tchau